Fala galera, sei que todo mundo conhece a série Vandinha Então tô aqui testando o efeito da Vandinha até que ficou legalzinho Mas se você reparar, esse lubisoni tá muito bugado Não sei se é um lubisoni, se é um morcego ou que diabo é isso? Porque ó, corpo de lubisoni, perna de pato E cara de morcego, é de morcego ou é de urso, sei lá que porra é isso? E mancando galera, como é que pega? Oxe, não pega ninguém não, filho Oxe, tu mancando desse jeito aí, oxe Desse jeito aí, tu não pega ninguém não Todo bugado, tem até um mãozinho aqui, agarrado aqui Pega não, pega Vandinha hoje não Oxe, não pega nunca Lá ele, pra pegar eu fico lá ele Lá ele, meu filho, meu filho, aqui tu não pega não Nossa, também é mutante, mas sim, ele tá, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau